Vem, vai desangá-lo, bicho. Presta atenção, mama minha pica aqui, cara. Que isso? Vem, vai desangá-lo, bicho. Que isso, Liminha? Tamo me mandando uns clipes aqui. O que que tá rolando, Liminha? Que coisa feia, hein, Liminha? Ué. O clip da minha live é essa coisa bonita, pô. Já tem minha cara. E eu jogando 2 CS2 tava bonito. Não, você tá um boca suja, Liminha. Você tá um boca suja.